Acabou nesse momento a abertura oficial da FLIM e este ano de 2023 nós temos o prazer e a honra de ter aqui com a gente a secretária de cultura do estado do Paraná. Você falou que você veio beber a água da FLIM hoje. Exatamente, eu tenho planos de vir para a FLIM desde 2018 e acabou que nunca deu certo, então hoje estar aqui nessa FLIM que é histórica, a maior FLIM de toda sua existência, para mim é um privilégio vir beber água da FLIM mesmo, porque a FLIM é uma referência não só para o estado, mas para o país enquanto festa literária. Esse é um grande festival que acontece na cidade há muitos anos, mas o governo também não para, existem vários editais de fomento, agora está chegando a lei Paulo Gustavo. Vamos falar um pouquinho para os fomentadores de culturas, os fazedores de culturas dessas oportunidades. Então, fiquem bem atentos que os editais entram já no sistema para que vocês possam se inscrever e não percam a oportunidade, é um recurso inédito que está vindo para a cultura. Então, tem um edital específico, vou dar um spoiler, até porque isso já entrou em consulta pública, mas tem um edital específico também para festivais e festas e esse é um segmento que o governo vai investir bastante aí nos nossos festivais do Paraná. Então, leiam todos os nossos editais, participem, temos oportunidades para cada fazedor e fazedora de cultura. Agora uma mensagem para o pessoal aqui de Maringá, dessa grande festa para a administração que vem fazendo um bom trabalho aqui na cidade. Olha, essa administração, eu tenho andado muito pelo Estado, né, eu tenho, porque eu acho que política pública a gente erra muito se fizer atrás de uma mesa de escritório. A gente tem que estar no território, a gente tem que pisar, a gente tem que sentir emoção, a gente tem que falar lá com as pessoas, a gente tem que beber da água do território, né. Então, eu quero dizer que a gestão que o Victor está fazendo aqui durante essa gestão do prefeito Ulisses Maia, ela é um divisor de águas. É uma gestão com muita participação da sociedade civil, é uma gestão com muita escuta e isso é fundamental para que a política pública seja assertiva. É um orçamento bastante generoso, não é comum encontrarmos isso nos outros municípios do Estado, então Maringá está de parabéns e é por isso que a gente vem beber dessa água. A grande festa da literatura de Maringá começou, chegou o secretário, o prefeito, prefeito, vamos chamar ele também, vem aqui com a gente. Vocês estão em êxtase, deu para perceber, né. Diz que essa é a FLIM. Exatamente, 3.200 metros quadrados de pavilhão, mais de 100 atividades gratuitas, muita contação de histórias, exibição de filmes, autores de relevância nacional e internacional. E o melhor, tudo de forma gratuita para a nossa população, começando nesta quarta e indo até o próximo domingo. Prefeito, um milhão de investimento para a FLIM? Olha, é importante para você fazer qualquer política pública é ter recurso no orçamento. Então, fora isso, é apenas proposta, é apenas discursos. Então, nossa administração, ela tem caracterizado em transformar políticas públicas importantes, necessárias e que a população tem direito, dentro do orçamento. E é assim que nós fazemos com a cultura. Isso aqui é um dos investimentos que fazemos de números, né, chegando aí a, praticamente, para o ano que vem, 1% de todo o orçamento do município na cultura. Que sempre foi uma grande solicitação de quem atua na área cultural. Então, isso é importante, claro, ter recurso, mas também ter uma equipe preparada e capacitada, que é o que nós temos na cultura, liderada aí pelo secretário Vitor. E o senhor tem feito muitas coisas, são editais, né, chamamento para, valorizando sempre mais o artista local da cidade. Nós temos muito fomento feito aos artistas locais, né, o último, os contratos que nós assinamos são mais de 200 promoções, produções culturais ocorrendo com recursos de fomento à cultura, né, o que estimula a produção cultural, né, é uma forma de reconhecer a importância dos nossos artistas locais, mas também, e é sobretudo, para oferecer à população, de forma gratuita, o acesso à cultura. Está satisfeito, né, com a programação deste ano? Sim, extremamente positiva, já é uma referência, ela se tornou, inclusive, destaque em toda a mídia nacional que trata da área da literatura e da cultura. Tem um dado importante em relação ao investimento nos locais, né, prefeito? Que de todo o nosso orçamento, a maior parte de recursos para investimentos vai para os locais. Por ano, nós disponibilizamos, vamos chegar, na verdade, esse ano, a 3 milhões e 400 mil reais com recursos próprios. Não tem uma cidade do Brasil que faz isso. E o reconhecimento em relação a Flynn é que nós temos trazido gente de outras cidades que vem participar das nossas atividades, outros gestores de cultura nos prestigiam e tentam saber como que nós fazemos a gestão aqui. E o resultado tem acontecido ao longo de todos os projetos durante o ano de 2023. E eu digo mais, vocês acompanham isso. 2024 vai ter mais ainda. E a secretária de Cultura do Estado fez um bom elogio para essa administração pública. E você, êxtase total com a programação, né? Fala um pouquinho da programação. Sem dúvida alguma, ter a presença da secretária Luciana Casagrande aqui é um sinal de prestígio e de relevância em relação ao que a festa literária tem feito. Imagina, são 399 municípios pedindo ajuda com ela e ela vem e se desloca para ver a Flynn, que é a maior da história. É importante destacar também que gestores de outras cidades da nossa região estão aqui para prestigiar também. Nós vamos dialogar com a secretária porque política pública, ações do campo da cultura, precisam de diálogo, de construção, de articulação para daí o resultado aparecer como tem aparecido. O prefeito convida a comunidade para participar dessa grande festa. Isso é importante, né? Tudo isso é feito para as pessoas, né? Para a nossa população daqui de Maringá e de toda a região. Então convidamos para vir aqui até domingo, né? Durante todo o dia, das 9 da manhã às 9 da noite, com quase 100 atividades gratuitas nas mais diversas áreas da cultura. Muito obrigada, prefeito. E gerando conexões com novas gerações. Esse é o tema esse ano. Conectando gerações porque tem gente que já conhecia, vem e retornou. Muita gente nova graças aos incentivos e ferramentas que nós temos feito para trazer escolas municipais, instituições de ensino também. E o resultado aí é o primeiro dia lotado já e eu tenho certeza que até o final da nossa festa vai ter mais gente ainda. Com Victor Simeão, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel para a FLIN 2023.